A Folia de Reis, também conhecida como Reisado ou Festa de Santos Reis, é uma tradição popular e religiosa muito presente no Brasil, especialmente nas regiões sudeste, centro-oeste e nordeste. A celebração ocorre regularmente entre o Natal e o Dia de Reis, 6 de janeiro, homenageando a visita dos três reis magos, Gaspar, Melchior e Baltazar, ao recém-nascido Jesus, levando presentes como ouro, incenso e mirra, segundo a tradição cristã. A Folia de Reis tem as suas raízes na Península Ibérica, particularmente em Portugal e Espanha, e foi trazida ao Brasil pelos colonizadores. Ao longo dos séculos, a festa incorporou influências culturais indígenas e africanas, adquirindo características únicas no Brasil. Originalmente, as celebrações aconteciam como forma de devoção religiosa, mas também como festividade popular, combinando elementos de fé e folclore. Companhias de Reis Grupos de músicos e cantores, conhecidos como companhias ou tropas de reis, percorrem as casas, fazendas e comunidades durante a noite, cantando músicas que contam a história da jornada dos reis magos até Belém. Eles levam mensagens de paz, fé e alegria às famílias, que recebem os foliões com alimentos, presentes e hospitalidade. Música e dança A Folia de Reis é marcada por canções típicas, tocadas com instrumentos tradicionais como violas, sanfonas, pandeiros, recorrecos e caixas. Essas músicas, chamadas de toadas, são de caráter religioso e festivo, com letras que celebram o nascimento de Jesus e a devoção aos santos reis. Personagens da folia Entre os foliões, um personagem muito presente e curioso é o palhaço, que, apesar do nome, tem uma função sagrada. Ele usa trajes coloridos e mascarados, simbolizando a proteção do grupo contra o mal. Além disso, o palhaço interage com o público, divertindo as crianças e mantendo o clima festivo. O estandarte é um dos símbolos mais importantes da folia de reis. Ele é uma bandeira decorada com imagens religiosas, como a dos santos reis ou de Nossa Senhora. É levado com orgulho pelos foliões, representando a fé e a devoção do grupo. O estandarte lidera a companhia nas visitas às casas. No contexto cristão, a folia de reis é uma forma de homenagear a história dos três reis magos, figuras bíblicas que seguiram a Estrela Guia até Belém para adorar o menino Jesus. A celebração rememora essa busca espiritual e simboliza a fé daqueles que participam. Muitos foliões fazem promessas ou pagamentos de votos, agradecendo por vitórias recebidas. Mais do que uma festa religiosa, a folia de reis é um patrimônio cultural brasileiro. Ela promove a união das comunidades, mantém vivas as tradições folclóricas e reforça laços de solidariedade entre as famílias. Em muitas cidades do Brasil, principalmente no interior de Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Bahia, uma tradição é passada de geração em geração, sendo considerada um tesouro cultural e uma forma de preservação das raízes populares. A folia de reis pode variar em sua forma de celebração de uma região para outra. Sudeste, em estados como Minas Gerais e São Paulo, a tradição é mais forte e visível, com grandes grupos de foliões e festividades que podem durar semanas. Nordeste, no Nordeste, principalmente em estados como Bahia e Sergipe, a folia de reis adquire um caráter mais festivo e teatral, com destaque para as danças e performances ao ar livre. Centro-Oeste, no Centro-Oeste, a festa tem um tom mais rural e intimista, com as tropas visitando pequenos povoados e fazendas, reforçando os laços de fé e comunidade. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Se é novo por aqui, se inscreva, porque vai ter mais vídeos como esse. E nunca se esqueça, você é capaz de fazer aquilo que você quiser. Acredite no seu potencial. Até a próxima!